O corpo do PM Ivanilson Pereira, de 36 anos, foi enterrado com honras militares. Um pouco depois, o cortejo com o caixão do candidato a prefeito de Itumbiara, José Gomes, de 58 anos, percorreu as ruas da cidade. Ele também foi enterrado com honras militares no fim da tarde. Este vídeo divulgado pela Polícia Civil registrou o momento em que o atirador para o carro ao lado do canteiro central da avenida e espera a chegada da comitiva. A fumaça da queima de fogos dificulta ver o início do ataque. Assim que percebem os tiros, as pessoas começam a descer da carroceria em busca de um lugar seguro. O atirador fez pelo menos 13 disparos em direção à caminhonete. Três deles mataram o José Gomes, do PTB, e o policial militar, Ivanilson Pereira. O vice-governador de Goiás, José Érito, e o advogado da prefeitura, Sério Rezende, também foram atingidos e estão internados em observação. O atirador Gilberto Ferreira, de 53 anos, foi morto na troca de tiros com os seguranças. Segundo a polícia, a arma ousada era clandestina e pode ter sido adquirida fora do Brasil. Os investigadores querem saber agora a motivação do crime. No criminoso não há nenhum tipo de informação concreta que indique que ele tenha alguma personalidade agressiva ou que tenha no seu histórico alguma conduta criminosa, que ele tenha sido preso ou algo assim. Então, realmente indica que não havia um grau de risco envolvendo esse cidadão. A coligação do candidato José Gomes decidiu apresentar à Justiça Eleitoral um novo nome para a campanha. A substituição é permitida em caso de morte do candidato. Equipes da Polícia Federal vão acompanhar as eleições em Itubiara. Para os moradores de Itubiara, considerado um lugar tranquilo de 100 mil habitantes, O ataque vai deixar para sempre uma marca de violência.